Não vou deixar desencanto chegar perto de mim Mesmo andando assim, tudo tão perverso, sem lei Já me cansei de levar sério e de ficar tão mal Só quero ter esrameco que me ajude a lutar Atravessar tempestades, raios, trovões, nuvens vazios de esperança E encontrar o sol O sol vem e faz entender que é hoje O dia em que eu nasci Cada vez que eu te beijar Ser teu primeiro namorado Não vou deixar desencanto chegar perto de mim Mesmo andando assim, tudo tão perverso, sem lei Já me cansei de levar sério e de ficar tão mal Tão mal Vem e faz entender que é hoje O dia em que eu nasci Cada vez que eu te beijar Ser teu primeiro namorado Só quero ter esrameco que me ajude a lutar Atravessar tempestades, raios, trovões, nuvens vazios de esperança E encontrar o sol E encontrar o sol E encontrar o sol 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.